Arroz Tio Jorge, R$17,99 Esse feijão aqui é do mercado mesmo, mercado do povo Esse feijão aqui é da marca aqui do mercado, feijão do povo Não sei, tá R$6,49 Vou pegar dois deles Essas bolachinhas aqui é gostosa, né? Olha esse salgadinho aqui, gente Jorgito, R$0,99 Vou levar dois deles pra experimentar Gente, o macarrão mais em conta que tem aqui é de R$3,39 Aí eu vou levar dois deles Porque lá em casa ainda tem também Levar dois molhos desse, goiále Levar um desse de manjericão também Vou levar uma azeitona dessa, gente Tá R$3,49 Predileta Gente, o milho tá muito caro Olha esse sachê R$4,19 Tem esse aqui de R$3,99 Gente, vou pegar aqui um temperinho O preço dele tá bom O preço dele tá bom, R$2,59 Lá em casa a gente gosta dele pra poder passar no peixe pra fritar Gente, tô gravando aqui Mas tá tocando música Se tiver muito alta a música aparecendo no vídeo Eu vou ter que editar ele, né? E narrar Pra não aparecer a música no vídeo O óleo, gente, tá R$6,39 Tá na oferta Aí eu vou pegar dois Suca, pérola, R$6,59 Vou levar um Detergente líquido Tá R$1,89 E tem esse aqui também De R$1,59 Aí eu vou levar desse aqui mesmo De R$1,59 Peguei quatro dele Sabão em barra R$3,59 E tem um de R$3,29 Vou levar esse de R$3,29 Duas barras Bombril tá R$2,89 Vou pegar um Tem três lá Vou pegar esse cartogênio R$1,99 Personal É folha dupla 20 metros Uma pedra sanitária Sabão em pó Tá R$1,99 É o de 800 gramas Aí eu vou tá levando Três dele Gente, eu vou levar Um desinfetante desse aqui Um Tá R$7,59 Vou pegar aqui uma Que boa Que boa Tá R$4,39 Essa aqui é de dois litros Creme dental Total Doze R$7,99 Aí eu vou tá levando só um Lá em casa também ainda tem Sabonete álbum Esse é o mais em conta aqui Tá R$1,99 Vou tá levando dele mesmo Vou pegar aqui um R$6,00 Dele E o menos Eu vou tá levando só um Fira 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 Oi gente hoje tá na oferta de 4 e 49 esse é o que tá mais em conta aqui Oi gente tudo bem com vocês eu tô bem graças a Deus espero que vocês estejam bem também então pessoal hoje foi dia de compras né fiz as compras do mês de novembro e aí pessoal gravei um pouco lá no mercado em algumas partes eu consegui falar para vocês o preço né na parte que as músicas baixou mais lá aí eu falava mas às vezes a música tava muito alta e aí eu não consegui tá falando o preço para vocês mas aí eu mostrei algumas coisas e aí eu vou tá compartilhando aqui com vocês agora também as coisinhas que eu comprei tá espero que vocês gostem de acompanhar e gente se vocês ouvir algum barulho de fundo aí é porque tá chovendo né tá chovendo bastante aqui aí vocês ignorem o barulho agora começa aqui gente e eu peguei desse arroz esse mês esse que a gente tem costume de pegar sempre mas o mês passado a gente não comprou dele porque tava mais caro aí esse mês a gente comprou na oferta de 17 né e eu peguei alguma coisa aí peguei dois macarrão tio Jorge espaguete peguei um açúcar pérola 2 kg esses dois salgadinhos aqui ó gente tava na oferta também comprei para experimentar eu acho que era da a mesma linha desse arroz aqui peguei esses três tomar molho de tomate esse que é com manjericão gente eu gosto dele para poder fazer lasanha eu achei bem gostoso eu peguei aqui uma azeitona com caroço aqui tem um milho e dois extrato de tomate e goiáli e e e esse temperinho aqui e essas folhas de sene um papel alumínio um biscoito passatempo esses dois aqui de morango e esses dois chocolate e esse amanteigado aqui sabor a banana e canela não sei se é bom gente eu acho que eu nunca comi dele não comprei para experimentar dois óleo um café essa farinha aqui de milho dois feijão dois creme de leite dois leite um leite condensado e aqui pessoal tava esquecendo de mostrar para vocês eu comprei essa massa de bolo aqui ó é sabor cenoura aqui fala que é nova fórmula eu não sei se é bom né o outro já experimentei agora essa nova fórmula que eu nunca comi não mas sei que essa marca aqui é boa né aí comprei ela esse pão de queijo aqui também ó vó maria esse pão de queijo foi R$12,99 e a massa gente foi R$7,00 alguma coisa eu achei até barata peguei peguei um presunto peguei um presunto peguei um presunto peguei um presunto esse orgulho aqui frutalac frutilac já experimentei dele é bom também peguei essa uva aqui que tava na oferta também abacaxi gente eu peguei dois tava de R$1,99 tava na oferta peguei alho tomate tomate cebola laranja maçã a maçã esse mês tava mais barata também né ou melhor tava na oferta de R$6,99 peguei essa abóbora aqui banana a banana esse mês não tava na oferta gente comprei de R$4,89 se eu não me engano batata inglesa chuchu quiabo e cenoura gente agora eu vou tá retirando aqui pra colocar as coisas de limpeza e vamos aqui agora pra parte de limpeza gente eu peguei 3 sabão em pó 1 esse aqui é o de 800 gramas peguei esse papel higiênico aqui personal esse sabonete álbum eu peguei 6 um creme dental um shampoo seda peguei esse amaciante que é esse mês o Downy peguei esse bom ar aqui ó ele é muito cheiroso gente duas barras de sabão um bom bril esse mês eu peguei 4 da Tagente Oeste ele é o mais em conta né peguei 4 dele aqui em casa ainda tem um ainda do mês passado peguei esse desinfetante aqui gente pensa num desinfetante cheiroso muito cheiroso mesmo gostei dele é peguei esse aqui ó pra colocar no vaso pedra sanitária gente é a primeira vez que eu comprei esse aqui nunca comprei esse aqui em casa não e comprei também essa aqui boa zupe e aqui estão as carnes que a gente comprou compramos dois frangos né igual a gente comprou todo mês mas esse mês a gente não comprou ele na oferta a gente comprou ele de R$ 9,99 geralmente na oferta a gente comprou de R$ 7,99 e aqui tem costela bovina carne moída e lombo suíno e gente o valor da compra esse mês me surpreendeu achei que ficou muito barato o valor ficou R$ 545,99 deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês eu fiquei bem impressionada mesmo gente quando eu vi o preço R$ 545,99 bastante coisa só o pão de queijo e o abacaxi que a gente comprou em outro mercado e deu R$ 16,97 mas eu achei que a compra esse mês ficou bem em conta graças a Deus porque eu achei que ia ficar bem mais cara gente mas graças a Deus ficou bem em conta e é isso pessoal essa foi a comprinha do mês espero que vocês tenham gostado de acompanhar tá bom tchau gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.